Aí ó, galerinha, dá uma olhadinha pra vocês Verem como que ele fica, ó Depois de fechado todo, ó Ó, dá uma olhada, ó Olha lá, ó Ó, esse aqui é o batelão, olha lá pra vocês verem, ó Tudo fechadinho, ó Só montar as barracas, galerinha Aqui ele levantou, esse aqui, ó Só montar as barracas, ó Ó, dá uma olhada pra vocês verem Fecha tudo em volta, ó Ó, ó Mostrar aí pra vocês, ó, pra vocês verem, ó Aí ó, galerinha, fecha tudo, tudo em volta, ó Então não tem como você pegar chuva Vento, ó, ó Aqui você pode Armar as barracas, ali, aquelas barraquinhas de Camp, beleza, ó Então batelão top, top, top É o que você pescador Procura pra vir Passar aí com a tua família, final de semana Fazer aquela pescaria Vocês podem estar Vindo aqui na Matos Macaco, vocês vão ser Bem recebidos, bem recepcionados Eu tenho certeza que você vai voltar de novo Beleza? Lugar que é Um lugar bem confortável Ambiente familiar Aí, ó, galerinha Beleza? Compartilha esse vídeo meu aí, galerinha Pra chegar em mais gente, beleza? Compartilha aí Beleza? É isso aí, ó Mata dos Macacos, galera Só o ouro, ó Rio Grande Mata dos Macacos Mata dos Macacos Mata dos Macacos